Pomba é namorada ou uma história de amor? E outros contos escolhidos, de Ligia Fagundes Telles. Com a publicação de Antes do Baile Verde, em 1970, Ligia Fagundes Telles tornou-se uma das contistas mais expressivas do século XX no Brasil. Em seus contos, leem-se as transformações que afetam a classe média brasileira a partir dos anos 50 e, mais especificadamente, no período da ditadura militar. Coincidindo com os avanços da psicanálise nos centros urbanos, sua obra tematiza as angústias, os desencontros, as misérias humanas com ênfase à violência nas relações sociais mais próximas, amorosas e familiares. A qualidade literária desses contos, em imagens visuais, sugere que a literatura é também uma forma de incursão nas almas e, catarticamente, um lenitivo para os conflitos individuais. É sobre desajustes e desencontros que Ligia constrói seu universo ficcional. Seus contos, porém, não se restringem a documentar as vidas privadas da burguesia urbana. Trabalhando as emoções com a força da palavra, ela sofisticou a forma para criar um mundo em que limites entre o vivido e o imaginado se confundem e tocam a dimensão do onírico. Escolher alguns dentre tantos contos perfeitos é uma forma de homenagear a quem alimentou, através da palavra escrita, os anseios, as expectativas e as fantasias, de, no mínimo, três gerações de leitores. A caçada A loja de antiguidade tinha o cheiro de uma arca de sacristia, com seus panos embolorados e livros comidos de trás. Com as pontas dos dedos, o homem tocou numa pilha de quadros. Uma mariposa levantou o voo e foi chocar-se contra uma imagem de mãos decepadas. Bonita imagem, disse ele. A velha tirou um grampo do coque e limpou a unha do polegar. Tornou-a a enfiar o grampo no cabelo. É um São Francisco. Ele, então, voltou-se lentamente para a tapeçaria, que tomava toda a parede do fundo da loja. Aproximou-se mais. A velha aproximou-se também. Já vi que o senhor se interessa mesmo é por isso. Pena que esteja nesse estado. O homem estendeu a mão até a tapeçaria, mas não chegou a tocá-la. Parece que hoje está mais nítida. Nítida? Repetiu a velha, pondo os óculos. Deslizou a mão pela superfície puida. Nítida como? As cores estão mais vivas. A senhora passou alguma coisa nela? A velha encarou-o e baixou o olhar para a imagem de mãos decepadas. O homem estava tão pálido e perplexo quanto a imagem. Não passei nada. Por que o senhor pergunta? Notei uma diferença. Não, não passei nada. Essa tapeçaria não aguentaria a mais leve escova. O senhor não vê? Acho que é a poeira que está sustentando o tecido. Acrescentou, tirando o grampo novamente da cabeça. Rodou-o entre os dedos com um ar pensativo. Tive um muxoxo. Foi um desconhecido que trouxe. Precisava muito de dinheiro. Eu disse que o pano estava por demais estragado, que era difícil encontrar um comprador. Mas ele insistiu tanto. Preguei na parede e aí ficou. Mas já faz anos isso. E o tal moço nunca mais apareceu. Extraordinário. A velha não sabia agora se o homem se referia à tapeçaria ou o caso que acabara de lhe contar. Encolheu os ombros. Voltou a limpar as unhas com o grampo. Eu poderia vendê-la, mas quero ser franca. Acho que não vale mesmo a pena. Na hora que se despregar, é capaz de cair em pedaços. O homem acendeu um cigarro. Sua mão tremia. Em que tempo, meu Deus? Em que tempo teria assistido a essa mesma cena? E onde? Era uma caçada. No primeiro plano, estava o caçador, de arco retezado, apontando para uma tolcearia espessa. Num plano mais profundo, o segundo caçador espreitava por entre as árvores do bosque. Mas esta era apenas uma vaga silhueta, cujo rosto se reduzira a um esmaecido contorno. Poderoso, absoluto, era o primeiro caçador. A barba, violenta como de um bolo de serpentes, os músculos tensos à espera de uma caça, levantasse para desferir-lhe a seta. O homem respirava com esforço, vagou o olhar pela tapeçaria que tinha a cor esverdeada de um céu de tempestade. Envenenado o tom verde musgo do tecido, destacavam-se manchas de um negro violáceo, e que pareciam escorrer da velhagem, deslizar pelas botas do caçador e espalhar-se pelo chão como um líquido maligno. A tolceria, na qual a caça estava escondida, também tinha as mesmas manchas e que tanto podiam fazer parte do desenho como ser simples efeito do tempo devorado urbano. Parece que hoje tudo está mais próximo, disse o homem em voz baixa. É como se... mas não está diferente? A velha firmou mais o olhar, tirou o óculos, voltou a pô-los. — Não vejo diferença nenhuma. — Ontem não se podia ver se ele tinha ou não disparado a seta. — Que seta? — O senhor está vendo alguma seta? — Aquele pontinho ali no arco. A velha suspirou. — Mas esse não é um buraco de traça? — Olha aí, a parede já está aparecendo. Essas traças dão cabo de tudo. Lamentou, disfarçando um bocejo. Afastou-se, sem ruídos, com suas chinelas de lã. Esboçou um gesto distraído. — Fique aí à vontade. Vou fazer meu chá. O homem deixou cair o cigarro. Amassou-o devagarinho com a sola do sapato. Apertou os maxilares numa contração dolorosa. Conhecia esse bosque, esse caçador, esse céu. Conhecia tudo tão bem, mas tão bem. Quase sentia suas narinas, o perfume dos eucaliptos. Quase sentia morder-lhe a pele, o frio úmido da madrugada. — Ah, essa madrugada. — Quando? — Percorrer aquela mesma vereda. Aspirara aquele mesmo vapor, que baixava denso do céu verde, ou subia do chão. O caçador de barba, encaracolada, parecia sorrir perversamente embuçado. Teria sido esse caçador? Ou o companheiro lá adiante? O homem, sem cara, espiando por entre as árvores? Uma personagem de tapeçaria. Mas qual? Fixou a tolceria onde a caça estava escondida. Só folhas, só silêncio. E folhas empestadas na sombra. Mas detrás das folhas, através das manchas, pressentia o vulto arquejante da caça. Compadeceu-se daquele ser em pânico, à espera de uma oportunidade para prosseguir fugindo. Tão próxima à morte, o mais leve movimento que fizesse e a seta. A velha não a distinguira. Ninguém poderia percebê-la. Reduzida como estava um pontinho carcômido, mais pálido que um órgão de pó em suspensão no arco. Enxugando o suor das mãos, o homem recuou alguns passos. Vinha-lhe agora uma certa paz. Agora que sabia ter feito parte da caça. Mas essa era uma paz sem vida. Impregnada dos mesmos coágulos traiçoeiros da folhagem. Cerrou os olhos. E se tivesse sido o pintor que fez o quadro? Quase todas as antigas tapeçarias eram produções de quadro. Pois não eram? Pintaram o quadro original, e por isso podia reproduzir, de olhos fechados, toda a cena de suas minúcias. O contorno das árvores, o céu sombrio, o caçador de barba engrovinhada. Só músculos e nervos apontando para a tolceria. Mas se detesto caçadas, por que tenho que estar aí dentro? Apertou o lenço contra a boca. A náusea. Ah, se pudesse explicar toda essa familiaridade, medonha. Se pudesse, ao menos... E se fosse uma simples espectador casual, desse que olham e passam? Não era uma hipótese? Podia ainda ter visto o quadro no original. A caçada não passava de uma ficção. Antes do aproveitamento da tapeçaria, murmurou, enxugando em vão os dedos no lenço. Atirou a cabeça para trás, como se puxassem pelos cabelos. Não, não ficaram do lado de fora, mas lá dentro. Enxugando no cenário. E por que tudo parecia mais nítido do que a véspera? Por que as cores estavam mais fortes, apesar da penumbra? Por que o facinho que se desprendia da paisagem vinha agora assim vigoroso, rejuvenescido? Saiu de cabeça baixa, as mãos encolhidas no fundo do bolso. Parou meio ofegante na esquina. Sentiu o corpo moído, as pálpebras pesadas. E se fosse dormir? Mas sabia que não poderia dormir. Desde já, sentia a insônia segui-lo na mesma marcação de sua sombra. Levantou a gola do paletó. Era real esse frio? Ou a lembrança do frio da tapeçaria? Que loucura! E não estou louco, concluiu num sorriso desamparado. Seria uma solução fácil, mas não estou louco. Vagou pelas ruas, entrou num cinema. Saiu em seguida, e quando deu o acordo de si, estava diante da loja de antiguidades, o nariz achatado na vitrine, tentando vislumbrar a tapeçaria lá no fundo. Quando chegou em casa, atirou-se de bruxos na cama, ficou de olhos escancarados, fundidos na escuridão. A voz tremida da velha parecia vir de dentro do travesseiro. Uma voz sem corpo, metida em chinelas de lã. Que seta? Não estou vendo nenhuma seta. Misturando-se a voz. Veio ouvindo um murmurejo das traças em meio de risadinhas. O algodão abafava as risadas, que se entrelaçaram numa rede esverdinhada, compacta, apertando-se num tecido com manchas, que escorreram até o limite da tarja. Viu-se enredado nos fios e quis fugir, mas a tarja o aprisionou nos seus braços. No fundo, lá no fundo do fosso, podia distinguir as serpentes enleadas num nó verde negro. Apalpou o queixo. Sou o caçador? Mas ao invés da barba, encontrou a viscosidade do sangue. Acordou com um próprio grito que se estendeu dentro da madrugada. Enxugou o rosto molhado de suor. Ah, aquele calor e aquele frio. Enrolou-se nos lençóis. E se fosse o artesão que trabalhou na tapeçaria? Podia revê-la. Tão nítida, tão próxima que, se estendesse a mão, despertaria a folhagem. Fechou os punhos. Haveria de destruí-la. Não era verdade. Além daquele trapo descartável, havia alguma coisa a mais. Tudo não passava de um retângulo de pano sustentado pela poeira. Bastava soprá-la, soprá-la. Encontrou a velha na porta da loja. Sorriu irônica. Hoje o senhor madrugou. A senhora deve estar estranhando. Já não estranhe mais nada, moço. Pode entrar, pode entrar. O senhor conhece o caminho. Conheço o caminho, murmurou, seguindo, lívido por entre os móveis. Parou. Dilatou as narinas. E aquele cheiro de folhagem e terra? De onde vinha aquele cheiro? E por que a loja foi ficando embaçada lá longe? Imensa. Real só a tapeçaria a se alastrar sorrateiramente pelo chão, pelo teto, engolindo tudo, com suas manchas esverdinhadas. Quis retroceder. Quis retroceder. Agarrou-se ao armário, cambaleou, resistindo. Estendeu os braços até a coluna. Seus dedos afundaram por entre galhos e esvalaram pelo tronco de uma árvore. Não era uma coluna. Era uma árvore. Lançou em volta um ar esgazeado, penetrada na tapeçaria. Estava dentro do bosque. Os pés pesados de lama. Os cabelos empastados de orvalho. Em redor, tudo parado, estático. No silêncio da madrugada, nem o piar de um pássaro, nem o farfalhar de uma folha, inclinou-se arquejante. Era o caçador ou a caça? Não importava, não importava. Sabia apenas que tinha que seguir correndo sem parar por entre as árvores. Caçando ou sendo caçado? Ou sendo caçado? Comprimeu as palmas das mãos contra a cara esvaziada. Enxugou no punho da camisa o suor que lhe escorria pelo pescoço. Vertia sangue o lábio gretado. Abriu a boca e lembrou-se. Gritou e mergulhou numa tolceria. Ouviu a subida seta varando a folhagem, a dor. Não, gemeu de joelhos. Tentou ainda agarrar-se à tapeçaria. E rolou encolhido, as mãos apertando o coração. E rolou encolhido, as mãos apertando o coração. Tchau.